Alô, boa noite, 18 horas deste feriadão em São Paulo, último dia do mês de maio. Nós estamos aqui com as principais notícias do esporte no Bola na Rede. Vamos ver quem é que está na seleção, quantos dias estão faltando. 14 dias, 14 dias para começar a Copa do Mundo. E este simpático senhor aqui é Felipe Coutinho com PHI. Esse não é com FI não, esse é com PHI, Felipe Coutinho, um dos astros do Brasil. E por falar em seleção brasileira, vamos a Landa, a terra da rainha. Eric Abreu me conta as novidades do dia. Olá Silvio, depois de muito treino físico e mistério, finalmente Tite deu pistas do time que vai jogar o primeiro amistoso da seleção no domingo. Olha só, Neymar não deve ser titular. Nos 20 minutos de treino que a gente pôde acompanhar, Tite escalou o time assim. Alisson, Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casimiro, Fernandinho, Paulinho, William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Tudo indica que esse vai ser o time titular no domingo contra a Croácia. Neymar só deve entrar no segundo tempo. Outra mudança que também chamou a atenção foi a entrada do zagueiro Thiago Silva no lugar do Marquinhos. Diferente de outros dias, Tite esteve muito mais agitado, orientando, gesticulando e até gritando com os atletas. Agora, Silvio, o departamento médico da seleção ganhou um outro problema. Com dores no joelho esquerdo, Renato Augusto virou dúvida e pode nem viajar para Liverpool, onde o Brasil joga no domingo. A princípio, ele não corre risco de ser cortado do Mundial. Hoje, quem falou por aqui foi o Fernandinho. O meio campista comentou sobre as seleções favoritas para a Copa do Mundo. A própria Alemanha, a atual campeã do mundo, a França com os jogadores que tem, a seleção da Bélgica, que tem grandes jogadores também. Mas eu acho que como um todo, assim, no geral, a Espanha está muito à frente dessas outras seleções. De Londres, Érica Abreu para o Boletim de Esportes. Obrigado, Érica. China. Opa. O homem é que vai botar o mimimi no banco. Será que vai no banco? Glorioso Neymar. Pois é, rapaz, a seleção brasileira ganhou a novidade, o Tite tirou a dúvida. Tiago Silva vai ser titular. Falou-se muito essa semana, se Marquinhos sairia e saiu de time, entrou Tiago Silva. Os outros dois que saíram, o Renato Augusto, que está machucado, está contundido e acabou entrando o William no lugar dele, né? Então o Brasil joga com três volantes muito fortes, vai jogar com o Casemiro, com o Fernandinho e com o Paulinho, com o William e Felipe Coutinho. Agora, faz muito bem o Neymar de ficar no banco, o Tite fica conversando com ele. Ô Neymar, foge daquele cara lá, porque senão ele vai pegar até o pé e tal. Enfim, arruma a seleção. Fica a dúvida. Não jogando o Neymar, quem joga? Pelo jeito, na posição dele vai ser o Felipe Coutinho. Mas a seleção está se ajustando. No andor da carroça, a bóbora se ajeita, Silvio. Iki, Copa do Mundo, vamos a Paris agora. De London para Paris. Me sei, Luciano, as novidades e Dani saiu. Ipa, que mais de novidades você tem aí, Luciano? Muito boa noite para você, Silvio. Um forte abraço para o Juarez Soares. E a quinta-feira foi de grandes surpresas aqui na Europa. Começando com Paulo Guerreiro, que está confirmado, vai jogar a Copa do Mundo. O Tribunal Federal da Suíça concedeu uma liminar em caráter super provisório, que libera Guerreiro para o Mundial. O Tribunal Arbitral do Esporte informou que não vai se opor a esta decisão. Guerreiro ficou empolgado e declarou que não existem sonhos impossíveis, porque quando os peruanos se unem, tudo é possível. No Peru, o jornal El Amag escreveu até um palavrão para informar que Guerreiro vai defender a seleção no Mundial. E agora a grande bomba do dia no mundo do futebol. Zinedine Zidane, o super técnico campeão do Real Madrid, pegou seu boné e foi embora. Não é mais o treinador da equipe madrilenha. Ele convocou uma coletiva meio de surpresa e explicou os motivos. É um momento estranho, mas esse time precisa de uma mudança para continuar vencendo. Precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho. E é por isso que tomei essa decisão. Zidane deixa o Real por cima. São 11 títulos. Destaque para o tricampeonato da Champions League e dois mundiais. Os jogadores do Real agradeceram o Zidane. Marcelo, Casemiro e CR7 postaram em suas redes sociais a importância do francês. O Real Madrid fez um bonito vídeo homenageando Zizou. A expectativa é que o Zidane assuma o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo. Do nosso estúdio aqui em Paris, na França, Luciano Júnior para o Bola na Rede. Merci, Luciano, merci. Agora, que duas bombaças hoje, hein? Zidane largar uma abóbora daquela, cara. E o Guerreiro vai para a Copa, China? Guerreiro vai para a Copa. Agora o Zidane sair do Real Madrid, debaixo desse angulo tem carne, né, Silvio? Ele balanceou a situação. Acho que sentiu que o Cristiano Ronaldo é capaz de deixar o time. Algum problema com o presidente do Real Madrid. Ele falou, é melhor eu sair agora. Agora, veja você na roda do destino como é. O Corinthians está com dúvida com o seu técnico Lois. E o Zidane sai do Real Madrid. Se o Corinthians está precisando de técnico, o Zidane está aí, Silvio. E olha só, hein? Veja você. O nosso glorioso Aguizzi técnico de São Paulo ganhou do meu Botafogo. Mas você quer ver uma coisa? Sinta o que é possível. É possível o quê? Não chegamos nem na metade? Não, é possível. Agora, dá uma olhada só. Esses 3x2 do São Paulo contra o Botafogo. O São Paulo que dormiu, mas não é líder mais. Só dormiu. Vem aí. Alexandre Pato, Lucas Moura e Thiago Mendes foram ao Morumbi e deram sorte ao ex-clube. Mas os cariocas saíram na frente. Valência meteu um golaço no Morumbi. Pouco depois, o juizão viu o pênalti em Everton. Sei não, hein? Nenê deixou tudo igual. Ainda na primeira etapa, Marcos Guilherme cruzou. E quem estava lá? Diego Souza. Com muita categoria, ele virou o placar. Dá com tudo esse camisa 9, hein? Diego Souza ainda puxou o contra-ataque e achou Everton. O camisa 22 soltou um foguete para fazer o terceiro do São Paulo. No segundo tempo, o Rodrigo Pimpão descontou para o Glorioso. São Paulo 3, Botafogo 2. A equipe de Diego Aguirre segue invicta no Brasileirão. Ô, Xerê, menino, uma coisa, eu estou sentindo, olha, o Diego Souza tem 32, o Nenê tem 36. Digamos assim que é um elenco geriátrico. Não, de muita experiência, né, Silvio? Muita experiência. Eu tenho a impressão que o Diego Souza chamou o seu companheiro e falou o seguinte, o Nenê vem aqui, quando o tio sair e entrar no meio do zagueiro, você rola a bola para mim que eu estou chegando lá. Está chegando tanto, Silvio, que fez o gol de peito, se atirou no chão, meteu um pouco de barriga, um pouco de peito e fez o gol para o São Paulo. Agora o juiz também foi na marca. São Paulinho está perdendo, caiu na área, na marca, é nosso pênalti. Mas o São Paulo mereceu. Meus amigos, tem gente que está pendurado, hein? Depois da derrota de ontem em Belo Horizonte para o Cruzeiro, eu acho que aquele fio da navalha que o China falou ontem, a respeito do técnico do Palmeiras, a responsabilidade do mau momento é minha, pelo menos assumiu. Será que depois do jogo de sábado acontece alguma coisa, China? Pois é, rapaz, ainda tem. E já faz muito tempo que o São Paulo não ganha do Palmeiras, jogando no campo do Palmeiras, onde vai ser o derby. Agora, se perder, ou se o Palmeiras não ganhar do São Paulo, se não ganhar do São Paulo, eu vou usar uma frase aqui um pouco pesada, mas eu acho que o treinador do Palmeiras não vai nem para a coletiva, viu, Silvio? Será? Ah, não vai. Não vai? Porque a pressão é muito forte, a torcida não aguenta, o time não ganha. E quando ele fala, a responsabilidade é minha, não é um bom negócio, não é uma boa... Ah, e outra coisa, ele substituiu o Dudu, que é o jogador que mais vende camisa no Palmeiras, substituiu o Dudu, saiu chutando lata do jogo. O negócio está apertado, um elenco daquele tamanho, gastando aquela grana que o Palmeiras está gastando. Atenção! Vamos ver aqui o nosso telão, porque tem rodada, aliás, o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro, ele acabou de ganhar, ele acabou... Ah, não está aqui, não. Ganhou do Bahia. É, ganhou do Bahia de 2 a 0. Agora, neste instante, 18h10 agora, o Corinthians joga na Arena contra o glorioso América, o Coelho, das Minas Gerais. E logo mais à noite, 9h, na Arena da Baixada, lá em Curitiba, o Atlético do Paraná enfrenta a representação dos Santos. Isso é o que vai acontecer hoje, quinta-feira, dia de Corpus Christi, para alguns corpus tristes, não sei, mas o negócio é periado hoje. Show de gols! Vamos lá! O Rogério colocou o esporte na frente do Atlético Mineiro, só que Cazares e Ricardo Oliveira viraram o jogo para o Galo. Aí foi o Atlético quem tomou a virada. Em cinco minutos, Gabriel e Michel Bastos garantiram a vitória do esporte, 3 a 2. Com o Inter a emoção até o último minuto, Patrick abriu o placar contra o Vitória. O Aderlan fez isso aí, 2 a 0 o Inter. Mas olha só, o Alisson diminuiu e Aderlan aliviou a barra dele, 2 a 2. Só que nos acréscimos, Nico Lopes decretou, Inter 3, vitória 2. O Vasco bateu o Paraná com esse gol de Iago Pikachu, vitória suada do Vascão. Parece que está no contrato nosso que tem que sofrer para ganhar o jogo, né? Canteiros e Arthur tiraram a Chapê do Sufoco. Vitória por 2 a 0 para cima do Ceará. Não era um cortejo fúnebre, era apenas o desembarque do Palmeiras em São Paulo. É que a noite em Belo Horizonte foi tensa. A responsabilidade do mau momento é minha. Os jogadores andam para o campo e fazem o que é determinado. E quando não acontece, a responsabilidade é sempre do comando, é minha. Logo de início, o Egídio, ex-Palmeiras, mandou na cabeça de Sassá, que jogou para fora. Mais um levantamento de Egídio e quem desperdiçou foi Dedé. E quando o Fábio foi testado por Vitor Luiz, defesa fácil. No segundo tempo, o goleirão da Raposa não deu moleza para a Dudu. Depois a coisa piorou. Vacilo da zaga palmeirense, gol de Rafael Sobbs, que completou 100 jogos pelo Cruzeiro. Com o resultado, o Palmeiras soma duas derrotas consecutivas no Brasileirão. De quebra vai pressionado ainda mais para o Clássico de Sábado contra o São Paulo. A vida do treinador é dessa forma. É trabalhar sempre para que os momentos de instabilidade não aconteçam. E quando pressionado, saber ele dar muito bem com isso. Ô, Xerê, me diga uma coisa. No mundo da bola, qual foi para você, internacionalmente, a notícia mais importante? A escalação do Brasil, a saída do Zidane ou a ida do Guerreiro para a Copa do Mundo? Para mim, a maior curiosidade que eu tinha é se o Neymar ia sair jogando o amistoso ou ia ficar no banco. Ele vai ficar no banco. Então, um pouco de cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né, Silvio? E no meio do Tupiniquim, cá do nosso lado, o que foi mais importante? A vitória do São Paulo, que permanece invicto, mas não líder do campeonato? Ou a derrota do Palmeiras, que está pendurando o técnico Alve Verde? A derrota do Palmeiras. A derrota do Palmeiras realmente vai botar em ebulição lá o... Eu ia falar Parque Antártica, mas é o antigo Parque Antártica, né? Agora é o... Valeu, Sparco. Valeu, Sparco. Valeu, Sparco. É, a situação do Palmeiras não está fácil. A dúvida é a seguinte, Silvio. Uma vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no sábado. Dá para segurar o treinador do Palmeiras até quando? E olha, o São Paulo leva uma tremenda vantagem. Sabe por quê? Não viajou. O Palmeiras, embora viagem para Belo Horizonte é um pulo daqui, foi pequena, mas desgasta. Que negócio é de aeroporto, salve, desce, carro, pega, mala, vai para o hotel. E o São Paulo jogou em casa e foi dormir em casa. Bom, por falar nisso daqui, você já viu o jogo de beisebol? Veja o que aconteceu na cidade de Los Angeles. Olha aqui, esse pato que você está vendo aqui, não é aquele, é o pato. Interrompeu, dá uma olhada, interrompeu o jogo de beisebol. Olha o que o pato arrumou, olha. Olha o que ele arrumou. Olha. E agora? Já vai? Sabe por que ele está voando desse jeito aí, ele acabou interrompendo o jogo de beisebol. Ok, são agora 18 horas e 14 minutos e 40 segundos. A hora da gente chamar o nosso glorioso Jorge Lordelo, porque Operação de Risco está chegando.